Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Runziker e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre a edição brasileira do mangá Happiness, publicado por aqui pela New Pop, tá? Mangá de Shuzo Shimi, tá? São 10 volumes no total, então ele é uma edição que tá sendo publicada, se não me engano, agora no Brasil, saiu o nono volume, tá? Então falta mais um pra finalizar. Ele é bimestral, tá? Ele foi publicado originalmente pela Monfli Shonen Magazine da Kodansha, New Pop trouxe ele pro Brasil, no formato de 10 volumes também, aí parecido com o que foi publicado originalmente, o primeiro mangá aqui no Brasil foi lançado em 2018, tá? Em junho de 2018, no formato de 11.5 por 17 centímetros, ele é pequenininho aqui, tá vendo na palma da minha mão? Tamanho da palma da mão, ele é um pouquinho menor do que os volumes que a gente tá acostumado, da Panini, da JBC, ele segue um pouco esse formato um pouquinho menor que a New Pop traz, e o papel dele, miolo, papel offset, é um preço de capa de 18 reais, então vamos dar uma olhada um pouquinho mais interno, falar um pouquinho mais sobre esse mangá, que ele é bem bacana, cara, eu gostei bastante, eu não conhecia muito sobre ele, comprei mais por curiosidade, porque tava em promoção também, então na capa do primeiro volume aqui, a gente tem esta capa, tá? E esta é a capa do segundo volume de Happiness, tá? São os dois que eu tenho até o momento, olhando aqui a lombada deles, esta é a lombada de Happiness, ok? A lombada deles, contra a capa dos dois volumes, vou mostrar os dois juntos aqui, porque não tem muito segredo, é meio que uma continuação da capa, ele fala aqui embaixo que ele é pra maiores de 14 anos, ele tem terror e suspense nos temas abordados na história. Então, abrindo o mangá, a gente tem esta capa cartonada toda preta, mesma coisa do outro lado, ok? A gente abre aqui, ele já começa basicamente no índice já, ele não tem muita, não tem arte, nada, antes do início do mangá, ele já entra direto no índice aqui, e na história propriamente dita, que tem um traço bem bacana do autor, traço bem limpo, né? Não tem muito segredo, muita novidade, mas funciona bem com a história, bem montado ali pro que se propõe o mangá Happiness, tá? E o que se trata essa história? O que se trata Happiness, né? Do que ele fala? Happiness basicamente é uma história de vampiros, ele acompanha o protagonista, que é o Makoto, que certa noite ele acaba sendo atacado e mordido por uma garota, ele acaba ficando desacordado, acorda e começa a sentir o corpo meio estranho, algumas mudanças, e percebe que ele tá se transformando em um vampiro, né? Na verdade, não cita vampiros na história, assim, com esse termo, mas são todos os conceitos clássicos de vampirismo que acontecem ali. Ele segue um conceito de vampirismo bem clássico, bem parecido com o Annie Rice ou Bram Stoker e tudo mais. Então, ele começa a ter essa transformação, ele sofre muito bullying, ele começa por conta involuntariamente desses poderes que ele começa adquirir a conseguir se impor um pouco mais na vida dele e acaba acontecendo algumas coisas por conta dele ter se transformado, né? Algumas pessoas começam a ir atrás dele, algumas amizades mudam e tudo isso vai se desenrolando no decorrer dos capítulos. A base da história desses primeiros volumes lembrou muito Tokyo Ghoul, ou Tokyo Ghoul lembrou muito Happiness, eu sei quem vem primeiro ali, mas eu achei bem bacana, é uma versão um pouco mais sobra e madura, eu achei Happiness na abordagem dele e tô gostando bastante, os primeiros dois volumes tá meio que montando a base da história ainda, mas é uma história bem rápida, bem rapidinho de ler, ele tem poucas falas, as falas são bem fáceis, então você consegue devorar ele muito rápido, acho que, sei lá, meia hora você consegue no máximo, no máximo estourando, se demorar você consegue ler um volume ali de tão rápido que é, é um manga bem fluido assim na hora de você ler, né? Então, você consegue muito facilmente devorar os volumes de Happiness, manga de Shuzo Oshimi, como repetindo só aqui, né? Veio no Brasil pela New Pop, preço de capa R$18,00, completo no Japão em 10 volumes, mês que vem, se não me engano, ele sai o décimo volume ou no outro, não lembro de cabeça agora, mas você consegue encontrar aqui no Brasil este mangá muito bom, muito bacana, diferente, que a New Pop trouxe pra nós. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não deixa de seguir as redes sociais do Mangás Brasil, segue nosso Instagram, segue o YouTube, segue o Facebook, e também siga as minhas redes sociais, meu Instagram, segue também meu podcast, que é o Omoshiroi, lá a gente fala sobre animes, mangás e tudo mais, e também tenho o meu canal no YouTube, também se chama Omoshiroi, a gente acaba discutindo um pouco mais sobre esses assuntos lá, é bem bacana, espero que vocês curtam. Muito obrigado, pessoal, por estar com a gente até aqui, e até a próxima! Tchau, tchau!